Olá já pensou em criar o seu próprio serviço de streaming local aí com músicas séries filmes de forma completamente gratuita tudo que você precisa é de um software chamado de ele fim se você tem uma coleção de músicas séries e filmes aí no seu computador e você gostaria de consumir eles com uma interface bacana no melhor estilo Netflix ou HBO Max ou qualquer um desses serviços de streaming seja no seu computador seja no seu smartphone ou na sua Smart TV presta muita atenção no vídeo de hoje eu já falei diversas vezes sobre servidores aqui no canal mas um dos que vocês mais curtem são os servidores de mídia como o Plex e o m com o tempo esses serviços por mais legais que sejam acabaram se tornando um pouco mais complexos ou com recursos pagos o que pode desincentivar o uso deles para algumas pessoas e hoje nós vamos conhecer o gelifim um software para fazer streaming de mídia vídeos produtos músicas como já tinha dito que é o pensou se mantido pela comunidade sem anúncios e sem tiers pagos que você pode rodar em um servidor ou no seu próprio computador mesmo se preferir um vídeo sobre servidores não poderia ter um patrocinador melhor do que a Linode se você quiser ter o seu próprio servidor Linux e criar sua nuvem pessoal inclusive para instalar um dia ali fim server como eu vou te mostrar hoje acessa aí Linode.com barra de um Linux assim você recebe sem dólares de crédito para testar os serviços deles e criar todos os servidores que você quiser por 60 dias falando do gelifim se você acessar o site gelifim.org dá para ver que ele tem muitas versões para se baixar especialmente diversas implementações para rodar em distros Linux já que é a melhor forma o melhor sistema para criar servidores desse tipo sem dúvida nenhuma geralmente servidores não tem interfaces gráficas e são baseados em linhas de comando algo bem comum em um meio profissional mas essa vez eu vou fazer diferente eu vou fazer de um um jeito mais vamos dizer noob friendly digamos assim eu tenho um laptop antigo aqui que eu não costumo usar para muita coisa então que tal aproveitar ele para transformar seu computador em um servidor de mídia dando vida nova para ele né eu vou instalar o Ubuntu de desktop nele mesmo você pode baixar também gratuitamente diretamente do site oficial se você quiser assim você não precisa de uma licença de Windows para fazer o seu próprio servidor gelifim claro se você quiser e puder usar a versão servidor do Ubuntu melhor mas usar a versão desktop vai permitir rodar o dia de fim de uma maneira até mais simples para quem não tem conhecimento técnico o lado ruim é que você tá gastando muito mais recursos de memória armazenamento em um desktop do que estaria gastando em um servidor mas pode não ser algo muito relevante dependendo da sua situação se for ver na página de download do dia de fim existem versões para você rodar com docker versões para você instalar via repositório em várias distros versões para o Mac OS versões para Windows incluindo versões portáteis ali para o Windows independentemente do sistema o método que você deseje provavelmente tem uma alternativa lá dentro do site do dia de fim é importante mencionar isso porque você pode rodar ele no seu próprio desktop mesmo se quiser afinal não é todo mundo que tem um servidor computador ou um computador extra para fazer um servidor de mídia né a única questão se você optar por usar o seu desktop como servidor dia de fim é que ele sempre vai precisar tá ligado para que você possa acessar os arquivos e consumir o conteúdo ou pelo menos vai ter que estar ligado quando você quiser fazer isso no caso do Ubuntu de desktop existe um pacote Snap que você encontra na loja de aplicativos que funciona muito bem ele se chama aí tudo dia de fim é um pacote feito pela comunidade mas funciona de uma forma muito simples especialmente para quem não tem muito conhecimento técnico em Linux é um software que você está lá de forma gráfica e já tá tudo pronto depois instalado você precisa de um navegador de internet em um computador que esteja na mesma rede do seu servidor se você tiver rodando o dia de fim em um sistema de desktop você pode usar o navegador do próprio sistema né que esteja instalado ali na própria máquina que você tá rodando o dia de fim o Ubuntu desktop mesmo vem com Firefox para instalado você pode usar ele então para acessar o dia de fim e para isso nós precisamos do aqui do IP do servidor você vai digitar ele com a porta 8096 para acessar o painel de configurações caso você esteja acessando de um navegador que tá na própria máquina onde o dia de fim tá rodando dá para simplesmente usar o localhost no lugar do IP e aí vai funcionar da mesma forma nesse primeiro setup você vai configurar o seu usuário e também adicionar as pastas no seu computador que tem os arquivos de mídia que você deseja adicionar ao seu dia de fim server você pode rever essas opções adicionar usuários e bibliotecas de conteúdos nas configurações do dia de fim a qualquer momento no seu painel de administração caso você só queira ter uma ideia de como é o visual do dia de fim mas não vai montar o servidor agora no site deles tem uma demo bem legal que tem vários conteúdos ilustrativos que servem para você conhecer a forma com que esse software funciona e organiza as coisas é bem legal vale a pena conferir agora que você já tem um servidor de mídia dia de fim e já adicionou seus filmes e músicas favoritos vamos olhar o outro lado da história que são os aplicativos clientes tecnicamente tudo que você precisa para assistir ouvir as suas músicas é acessar através do seu navegador o servidor digitando o seu endereço de IP dele e simplesmente logando no seu usuário seja o usuário administrador que você criou seja algum outro usuário que você tenha criado para utilizar com restrições porém existem sim vários clientes para diversos tipos de dispositivos se você acessar o site oficial lá e visitar a sessão de clientes por exemplo nós temos versões para Smart TV TV boxes você também pode transmitir via Chromecast ou outros dispositivos parecidos tem versão para smartphones e consoles tem versões para desktop também que você pode utilizar e se preferir no lugar do navegador o dia de fim mídia player seria assim o player oficial para desktop ele é baseado no player duplex e pode ser usado no Windows no Mac no Linux sem problema inclusive a versão para Linux está no flat hub o que faz com que ele apareça na loja de aplicativos de muitas distros por aí no GitHub você ainda encontra pacotes.deb para instalar em distros como Ubuntu Debian e seus derivados consumir conteúdo pelo Android nele é muito bacana além de ser uma interface bem amigável para dispositivos móveis também é um ponto simples entre o conteúdo e um Chromecast ou até a sua Smart TV que suporte esse tipo de casting de conteúdo então mesmo que você não está no aplicativo na Smart TV tendo um celular você consegue passar para ela nas configurações do dia de fim você ainda tem muitas opções de idiomas de metadados de codex dia de fim ainda tem suporte para plugins que podem te ajudar a popular as informações dos conteúdos conteúdos com imagens para deixar sua experiência mais agradável trabalhar com legendas por fim eu recomendo e vou deixar o link aqui na descrição inclusive que você confira a documentação do projeto tem uma sessão só de configuração de rede por exemplo que pode te ajudar caso você queira fazer uma implementação um pouco mais complexa também acessando o dia de fim de fora da sua rede local quem sabe sem usar um serviço profissional de hospedagem como o da Linode que eu mencionei no início do vídeo se você curte esse tipo de conteúdo sobre servidores aqui vão algumas sugestões para você tem muita coisa que nós podemos fazer nesse âmbito muitas vezes até mais interessante do que apps de desktop devo dizer eu te vejo na próxima escolhe o vídeo aqui e a gente se vê lá